O que vamos fazer agora? Bom, você queria abrir uma massa italiana. Vamos. Vamos fazer a minha, a massa italiana, para tu avaliar. Vais me dando dicas, eu vou abrir. Perfeito, então vamos lá. Então vamos disso. O que o cliente está à espera. O cliente, neste caso, sou eu. Estou cheio de fome. Agora, vem a parte mais difícil. Agora você vai retirar. Ok. Uma destas? Exatamente. Uma qualquer? Sim. Tira de um jeitinho que ela fica bem bonitinha, para você poder abrir ela. Pode pegar, não tem problema, sim. Bom, a massa italiana, como eu te falei, cada um tem uma maneira. de frente de abrir. Mas essa daqui, a gente sempre faz o rubordo. A gente tira o rubordo dela. Todo? Todo. Quer tentar? Vai lá. Tira o rubordo. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, sim. Primeiro você vai fazer isso. Só o rubordo? Só isso, exatamente. Ok. Bem devagarzinho, você vai abrindo ela, exatamente. O jeitinho é muito. Um pouquinho mais devagarzinho, para você não rasgar ela. Sim. Boa. Agora você vai abrindo ela. Eu estou a rever na Jennifer e a Bruna. Só um pouquinho. É o jeito, não tem potes. É o jeito. Primeiro você vai, primeiro você tem que fazer o rubordo dela. Não é fácil. Certo, tem que tirar. Também ela está muito grossa. Sabes que eu estou, eu estou a abrir massa de pizza. Só que não é com os padrões que vocês têm, lá em casa. Lá em casa ninguém liga. E normalmente eu faço quadradas por causa do tabuleiro, percebe? Sim. Olha, ela não ficou muito porque você apertou, tá vendo? Aham. Então ela grudou um pouquinho. Mas não tem problema. Mas gente, vai ser sua. Boa. Não tem problema. Agora a gente vamos tentar consertar ela. Boa. Olha, ela não ficou redondinha. Não ficou mesmo. Não ficou. Foi um milagre. Vamos tentar consertar. Perfeito. Agora vamos para o molho. Você lembra como é o molho? Um pouquinho. É muito? É muito, né? Sim, porque ela é um italiano. É mais fininha, né? Isso. No meio. No meio. Perfeito, pode pôr tudo. E agora? Auro, né? Sim, mas você pode segurar no screen. Exato, exato. Ainda... Eu não sei porquê, mas hoje está aqui tudo bom. Vamos lá, vamos lá. Assim. Você não precisa pôr muita força. Boa, boa, boa. Percebe? Pronto. Vamos lá. Queijo? Exatamente. Vamos com queijo. Duas mãozinhas. Isso. De fora para dentro. Isso. Deixe que pegue todos os lados. Perfeito. Agora, qual é a pizza que você mais gosta? É a vegetariana. Vamos fazer a vegetariana, sim. Então vamos lá. Vamos primeiro colocar a cebola. A cebola. Exato. Hoje fiquei mal na fotografia, sabe? Não, não. É prática. Eu roubei melhor na fábrica, mas na fábrica eu não estava super só. Não, mas é com a prática também. Com a prática vai à perfeição. Boa. Mais? Agora, vamos lá. Vamos para o pimento. Pimento. Engraçado. Porque a gente não foi ficar ali assim. Era como a Bruna e ficava também. Agora o tomate. Tomate. Como é que funciona o tomate assim? Mais ou menos? Sim, pode colocar mais um pouquinho, distribuir nele todo para que todas as fatias tenham tomate. Perfeito. Agora a azeitona. Azeitona. Bem. Isso. Entretanto, interrompemos o meu pedido porque a Jennifer já tinha aqui pedidos de clientes a sair. E ela acabou de fazer uma média original, mas em que o cliente não quis o molho original de tomate e substituiu por natas frescas. Basicamente, fez uma pizza média, natas frescas com atua, ananás e milho doce. Exatamente. Muito bom. Na nossa, falta só colocar o quê? Agora na nossa falta os cogumelos, exatamente. Eu gosto. Aliás, até vou provar um para vocês verem que é extremamente fresco. É muito gostoso, sim. Feito. E acabou? Não. Agora vamos colocar o queijo feta. Ah, é? O queijo feta. Pode pegar umas três, porque ele é um pouco forte, exatamente. Não, não, não. Tem que ir. Exatamente. Nela todinha. Ok. Perfeito. E agora o parmesão, que é esse daqui. Este? Exato. O parmesão nunca é demais. E vai para o forno. Forninho. Entretanto, a Jennifer já tem ali pedidos a acontecer. Acompanhe ali. Jennifer, o pedido chegou pelo telefone, cerca de... Eu a mandaria para o ar. Oito minutos está a sair ali feito. Exatamente. Depois o telefone, que é dois de bancada e seis ali a cozer. Às vezes a gente nem leva dois minutos para fazer. Bem menos que isso. Pois, dois é muito tempo. É muito tempo. A gente leva bem menos tempo que isso. Esta é a tal de natas, né? Exatamente. Eu não vou muito. Com a natas. Bom. Olha aqui. Maravilhosa. A massa fininha fica mais crocante, né? Exatamente. Fica mais escurinha. Fica, fica mais fracassinha. É bem boa. Aham, olha ali. Por acaso também eu gosto muito da massa italiana. Ficou bonita. Ficou. Ficou bonita. Mas se não fosse a Jennifer a ajeitar a massa, tinhas uma pizza quadrada. Olha, para quem fez poucas vezes, ficou até boa. Sim, sim. Opa. Porque o padrão não está só na massa, está também na distribuição do ingrediente. Exatamente. Tem que ser distribuído corretamente, né? Exatamente. Senão pode ficar uma parte sem e a gente quer que o cliente coma tudo, né? Em todas as suas fatias que ele for cortar. Olha, Jennifer, eu agradeço muito este bocadinho. Espero que esteja estado à altura. Sei que não estive. Não esconde. E é a minha segunda vez a levar nas orelhas. Não, mas não se preocupa. Quando você vier mais vezes, vai estar mais preparado. Boa. Agora, vou esperar que tu não nos surpreendas. Vamos sentar ali um bocadinho. Vou comer aquela que eu fiz e vais fazer mais uma ou duas. Está bem? Ali embaixo, depois. Boa? Obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Já tem a segunda. Mas vejam, está no Instagram da Dominos a dançar. Como é que é? Faz lá outra vez? Como é que é? É assim. É quase cinco, mas não é. É quase cinco, mas não é. Tchau, gente. Boa. Tchau, gente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma